Olá a todos, o meu nome é João Diário, tenho 19 anos e as minhas especialidades no coletivo são de 60, 100 e 200 metros. Sou treinado pelo Rui Moita. O meu objetivo para esta época é tentar fazer tudo para que as coisas coubam bem, tentar bater os meus recordes pessoais e não sair lesionado de nenhuma prova. Um conselho que eu vou dar aos jovens que estão agora a iniciar a modalidade ou que já estão na modalidade há algum tempo é que têm que trabalhar muito para conseguir atingir certos patamares, só o talento não conta, o talento é uma ajuda mas não conta e se algo acontecer ou se uma prova correr menos bem não baixar a cabeça e tentar arranjar uma motivação para trabalhar cada vez mais. Muito obrigado pelo reconhecimento. Olá, o meu nome é Cláudia Ferreira, tenho 20 anos e represento o Sporting Clube de Portugal. Sou treinada pelo meu pai, Domingos Ferreira, e dedico-me apenas ao lançamento de dardo. Para esta época, temos como principal objetivo bater o recorde nacional de sub-23 e alcançar marcas de nível europeu. Por último, deixo o meu conselho a todos aqueles que têm de dividir o seu tempo entre o desporto e a vida profissional ou académica. Saibam dividir o tempo, aproveitem os momentos e nunca abdiquem de uma coisa em prol de outra. Tudo é possível se soubermos ter equilíbrio na vida. Vamos ao trabalho e boa época a todos! Olá, meu nome é Bárbara Vica, tenho 18 anos, faço o lançamento do dardo e uma treinadora ao Carlos Tribuna. Os meus objetivos para esta época é ir o mais longe possível e, se der, ir ao Mundial dos Júniores. E uma dica para todos os atletas é que não diminuam o vosso objetivo, por mais alto que ele seja, simplesmente aumentem o vosso esforço e vão estar a trabalhar. Beijinhos e bons treinos! Olá, sou Miguel Moreira, tenho 18 anos, sou atleta do Sporting Clube de Portugal e estou treinado pelo professor Mário Rato. As minhas disciplinas são os 800, os 1500 e o Cross e os objetivos para esta época são participar no máximo de internalizações possível, como o Cross Europeu em Lisboa e os jogos mediterrâneo e bater todos os meus recordes pessoais. O que eu vos aconselho é focarem-se nos vossos objetivos e utilizar-nos para motivar o vosso treino e, acima de tudo, serem persistentes porque isso é essencial para cada atleta. Fiquem bem e boa época a todos! e aí